Vou interromper a Hora da Venenosa, tem uma notícia urgente chegando, as imagens de Adriano Domingues da Costa, ele está preso. Adriano é um empresário que atirou no carro de um casal na rodovia Castelo Branco em São Paulo, lembra dessa imagem? Ele foi interceptado pela polícia militar na cidade de Alumínio, no interior de São Paulo, já vou mostrar a imagem, mas só para o pessoal lembrar. Esse é o Adriano, de camisa vermelha, ó. Ele tentou entrar no carro ali, não conseguiu, tentou se aproximar ali. E aí, na segunda imagem, ele aparece com a arma em punho e efetua disparos no pneu do carro e depois no vidro do carro, mas o carro é blindado. Olha ele vindo, ó. Essa imagem ganhou o Brasil. Ó, olha o momento em que ele efetua os disparos, ó, ele chega, ó. Abaixa o vidro, ó. Ó, ele está com a arma, escondendo a arma ali atrás. A moça ligou para a polícia que está dentro do carro. Tiros agora, ó. Ele vai dar um tiro no pneu. Ele está tirando um pneu, dois, e um vidro. Nossa. Três. Ai, meu Deus. Ah, peraí. Ó, me dá a imagem agora, ele chegando à delegacia de Itapetininga. Olha o momento que ele chega. Essa é a viatura, o Adriano está aí. Foi levado de alumínio, interior de São Paulo, para Itapetininga. Vai descer do carro agora. Ele estava foragido. Ele chega na companhia do advogado. Está de camiseta preta ali. Adriano, você pode falar com a gente? Tem alguma decoração? Tenho. Ali não tem santinho, não. Eles quase mataram a minha família. Dois lunatos. Ali não tem santinho, não. Eles quase mataram a minha família. É o que diz Adriano Lombardi. Olha, as imagens não mostram isso, a não ser que, ocorreu antes, que estava correndo uma desavença entre os dois. Fecha um aqui, fecha outro ali, fecha outro ali, mas a imagem mostra ele dando quatro tiros. Dois no pneu, um no para-brisa e o outro de novo no pneu.